O homem é preso por estupro dentro do Hospital Municipal de São Vicente. A vítima estava internada no local. O repórter Beni Coquito Filho tem mais informações. O rapaz, que ainda não teve a identidade revelada, estava internado aqui e foi preso em flagrante. A guarda municipal foi acionada através de uma denúncia anônima. Chegando ao banheiro indicado, eles arrombaram a porta e viram o homem com as calças abaixadas e a jovem de 21 anos que sofre de esquizofrenia e deficiência mental, seminua. Ele já tem passagem por furto, roubo e invasão a domicílio. O caso será investigado pela Delegacia Sede de São Vicente. Beni Coquito Filho para o Caderno Regional. No sábado foi promovido o dia D de vacinação contra o sarampo em Santos. Um esquema especial foi montado em 22 policlínicas e uma unidade móvel no Gonzaga. Levantar a manga da camisa para receber a dose da vacina e pronto. Doeu? Não, não dói nada, é rapidinho. Fico com mais tranquila, eu sou da área da saúde, então é sempre bom estar prevenida, né? Pensando na prevenção antes da reabilitação. Por que se vacinar contra o sarampo? Porque é importante, né? Principalmente para uma doença que estava aqui extinta, que agora está voltando com tudo, né? A gente tem que se proteger. Em toda a cidade, 22 policlínicas e este posto volante na Praça das Bandeiras do Gonzaga atenderam o público-alvo da campanha contra o sarampo, jovens de 15 a 29 anos. Assim que ficou sabendo do dia D, Rafaela não perdeu tempo. Doeu alguma coisa? Não. Você acha que vale a pena se proteger? Vale muito. Pelo bem não só próprio, como da sociedade em si, né? Agora você volta mais tranquila para casa? Muito mais, agora estou protegida. A meta é imunizar 91 mil pessoas de 15 a 29 anos na cidade. Quem perdeu esse dia D não precisa ficar preocupado. Basta ir a uma das policlínicas da cidade de segunda a sexta-feira para receber a dose da vacina contra o sarampo. Pode ir em todas as nossas policlínicas, são 29 policlínicas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, que nós estaremos lá vacinando esse público-alvo. As doses aplicadas desde o início da campanha em Santos, no último dia 14, são da tríplice viral, contra o sarampo, cachumba e rubeula. Até agora, o município registra dois casos de sarampo entre moradores e 16 de tripulantes de navios de cruzeiros. Esses casos que tivemos, nenhum óbito, né? Não, nenhum óbito. Os dois pacientes estão ótimos, dois munícipes aqui de Santos. E dos tripulantes também que nós tivemos 16, nós também estamos com eles todos trabalhando, todos bem. Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas ela dá uma eficácia de 95%. O que é bom nessa vacina é que se nós tivermos contato com o vírus e a nossa imunidade estiver baixa, nós vamos ter um sarampo, se pegarmos, um sarampo mais brando, mais ameno. Fique ligado. A Unisanta promoveu no sábado o Arduino Day. O evento foi realizado em mais de 100 países para celebrar o dia deste pequeno computador que proporciona muito conforto e facilidade por meio da tecnologia. Alicate de corte, ferro de solda, estanho, placa e componentes. Alunos do curso de engenharia da computação da Unisanta explicaram o passo a passo da montagem. Esse aqui então, ele é para você estar soldando os terminais da placa, né? Então a gente começa pela parte de baixo e passa o ferro junto com o estanho para poder ir dando essa tintura mais prateada e aí você cobre toda a parte do cobre aqui e aí eu ainda vou ver o que eles vão pedir para a gente agora ainda. Paciência, atenção, o que é preciso? Ah, eu acho que paciência e tem que ter bastante precisão também para não ter nenhum erro no trabalho que você for fazer. Esta foi uma das 15 oficinas do Arduino Day, promovido no sábado pela Unisanta, que reuniu mais de 300 participantes. Nesta outra, o grupo pôde aprender na prática sobre esta placa eletrônica, uma espécie de pequeno computador, algo desconhecido para a Rafaela, estudante de fisioterapia da Unisanta. Eu nunca tive nada assim de programação, então é um mundo bem interessante. E é, tipo, não é tão difícil quanto eu achava. É bem legal, tipo, isso mostrou que ele é acessível se a gente tentar aprender. Bárbara, que cursa Administração de Empresas na Unisanta, já tinha conhecimento sobre o Arduino. Não, não era um mundo estranho, eu já conhecia, até porque o meu namorado fazia bastante projetos e ele sempre procurava me mostrar como é que ele fazia, entendeu? Até porque eu sou muito interessada nessa parte de tecnologia, eu sempre procurava aprender. É bem fácil, para falar a verdade. É bem fácil, é mais uma questão de lógica mesmo. Os participantes puderam ver de perto como esta tecnologia pode ser aplicada, como em impressora 3D e brinquedos. Este pequeno avião, criado no Inove Fab Lab, da Universidade Santa Cecília, é outro exemplo. O Arduino surgiu como uma plataforma de prototipagem, então, os robistas, né, utilizavam, pensaram num jeito de desenvolver algo fácil e acessível e aí, hoje em dia, né, desde quando foi lançado, hoje em dia se tornou para aplicação em todos os setores e áreas possíveis de controle e automação de processos. A comunidade, o que ela gera é porque ela é uma plataforma de fácil programação. Então, quem não tem muito conhecimento, pesquisa um pouco na internet, já consegue utilizar para acender um LED ou receber a informação de um sensor de forma bem fácil e simples. E a aplicação vai desde o acendimento da lâmpada de maneira fácil até o controle Wi-Fi em uma outra cidade de algum outro processo industrial que você queira ou automação residencial que você queira controlar em outra cidade. Esse avião é um exemplo. Na verdade, no início dos aeromodelos, o que que se utilizava? Muita plaquinha de Arduino para controlar. A gente tem a área do Pilot também, que é utilizada para controle. E aí tem as evoluções, né, hoje em dia tem placas bem sofisticadas na utilização dos aviões, né, dos aeromodelos. Os novos deputados federais estão prestes a completar três meses de trabalho. E nesta legislatura, a Baixada Santista tem entre seus representantes Júnior Bozella, que é o convidado desta noite aqui no Caderno Regional. Bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite. Agradecer o convite aqui da Santa Síria, do Caderno Regional, à disposição da população da Baixada Santista. A gente que agradece. Gostaria de começar a nossa conversa falando desses primeiros três meses. Qual o balanço? Olha, extremamente positivo. A gente que alcançou um resultado expressivo nas urnas e teve uma capilaridade muito grande em todo o estado de São Paulo. E essa questão que envolve a renovação política, ela não está totalmente ligada à qualidade. Eu acho que a quantidade, ela não reflete na qualidade. Então, eu me empenhei muito, logo após o período aí da eleição, de entender o ambiente de Brasília. E a gente começou numa velocidade aí, no dia 1º de fevereiro, muito grande. atendendo a uma série de demandas da população, agenda com ministros. Foram cinco ministros que eu já tive diretamente dialogando, levei os prefeitos. O prefeito Santos esteve comigo presente na audiência com três ministros. Uma série de reivindicações importantes, seja na área da saúde, seja na área de infraestrutura, seja na questão portuária. Enfim, uma série de ações necessárias para atender a população da Baixada Santista e também aquilo que envolve os projetos de leis que a gente apresentou, as comissões dentro da casa que eu estou atuando de forma bastante participativa. Então, foram conquistas bastante substancial nesse curto espaço de tempo que iniciou o nosso mandato. Então, a preocupação de ter um mandato de qualidade. A quantidade a gente vai ver lá na frente se ela vai realmente refletir na qualidade. Uma das questões que interessam aqui a Baixada é a dos caminhoneiros que buscam uma área de estacionamento depois do início das obras ali na entrada de Santos. Você tem feito gestões junto ao Ministério dos Portos para tentar resolver essa questão, não é isso? Claro, eu tive o cuidado durante o processo eleitoral de falar muito sobre a questão que envolve o Porto de Santos, até pela importância que o Porto tem para a geração de emprego, renda, exporta, importa. São quase 30% que representam da nossa balança comercial. Então, eu sabia que esse novo governo e a responsabilidade que tenho de ser do Partido do Presidente da República sei a intenção real desse governo, que é realmente trazer resultado eficiente na gestão. Então, eu estive conversando com o ministro Paulo Guedes, conversando com o ministro Tarcísio e fui entendendo como que o governo pensava e comecei a pautar as ações que envolvem o Porto de Santos dentro do governo. Criei um conselho consultivo, criei a Frente Parlamentar. Acabei de apresentar um requerimento, eu faço parte da Comissão de Viação de Transporte, a CVT, que é uma das mais importantes da casa, mas eu apresentei o primeiro requerimento da comissão, que é a reinstalação da subcomissão de portos. A importância que essa subcomissão tem é para a Baixada Santista e também para todo o país, todo o território nacional. Então, são várias pautas que envolvem o Porto de Santos. Uma delas também envolve a questão dos caminhoneiros, onde o presidente do sindicato italiano me procurou e falou, Bozella, a gente precisa, juntos aí, em quatro mãos, achar uma solução. E foi a reivindicação que eu fiz ao ministro Tarcísio, ao secretário nacional de portos, o Piloni. Tive uma agenda com o Casemiro Tercio, que é o presidente da CODESP, agora na última sexta-feira. E tratamos desse assunto. Então, a gente vai, junto, achar uma solução, uma área que possa ser bem estruturada, vai receber investimento, vai ser uma concessão, investimento na iniciativa privada, um grande pátio para atender não só a margem de Santos, mas também de Guarujá e Cubatão, para desobstruir a perimetral e esses caminhoneiros estarem bem estabelecidos, um ambiente com banheiro, iluminação, lanchonete, restaurante. Então, toda essa tratativa que eu tenho aí feito e tenho me empenhado para que a gente busque solução para esses diversos problemas que tem aí realmente afligindo essa classe tão importante para o nosso país. É uma subcomissão dos portos, é isso? Sem dúvida. A subcomissão de portos é fundamental dentro da CVT para a gente dar tratativa a todos os assuntos que envolvem também o Porto de Santos. Falando em Porto de Santos, fala-se em privatização, esse é o caminho? Como é que está essa questão? Olha, eu disse agora no início da nossa entrevista que eu converso muito com o ministro Paulo Guedes e o ministro disse que a intenção dele de, se pudesse, ele privatizaria tudo. E o Porto de Santos não se pode falar em privatizar o Porto, até porque o Porto também já é explorado pelas empresas, ali é como se fosse um condomínio e elas atuam. Então, você não tem como privatizar o Porto, senão você tem que privatizar a Receita Federal, a Anvisa, a Polícia Federal, e não existe, não há caminhos para isso. O que nós temos que fazer é privatizar setores do Porto de Santos, que é o que a gente tem discutido com o ministro Tarcísio e também agora com o atual presidente da CODESP, o Casemiro Terce. Então, a questão da dragagem, o monitoramento ambiental, o monitoramento da fiscalização. Então, tudo isso são ações, a própria Perimetral, que é um estudo para que se possa fazer uma concessão, pedagiando ela. Então, tem diversas ações dentro do Porto que elas vão poder, de forma organizada, serem repassadas para a iniciativa privada para que você tenha realmente uma gestão melhor e eficiente. Outra questão importante aqui, não só para a região, mas para o país inteiro, é a segurança pública. Você também está debruçado nesse assunto e propondo também medidas mais rigorosas para quem for flagrado entrando com um celular nos presídios. Gostaria que você falasse um pouquinho mais. A exemplo do Porto, que eu criei um conselho consultível, envolvi toda a comunidade portuária, até para eu ter subsídios na discussão que envolve o Porto de Santos e todos os portos do país, junto aos ministérios. Na questão da segurança, eu tomei o mesmo cuidado, a mesma cautela e pincei alguns juristas, alguns advogados, promotores, juízes, para que pudesse me dar subsídios, para que a gente consiga discutir os assuntos de segurança. E eu criei, apresentei um projeto de lei para aumentar o tempo de reclusão para aqueles infratores que tentam ingressar nos presídios com celular, rádio de comunicador. Então, aumentando a pena aí, tendo uma pena de 5 a 12 anos de reclusão. Aquilo que eu sempre falo, o ser humano, ele só respeita aquilo que ele teme. Então, nós precisamos ter leis severas para que as pessoas tenham a consciência de que, uma vez cometendo esse delito, essa infração, ela terá uma pena muito grande. Eu tenho uma agenda com o ministro Sérgio Moro, agora no início de abril, já está agendada, justamente para eu levar o comunicado desse projeto de lei que eu apresentei, para que ele possa nos dar também o caminho, nos auxiliar, dar todos os subsídios necessários para que a gente consiga, dentro da Câmara, do Congresso, dar celeridade para a aprovação desse projeto de lei. Não vai ter problema pelo jeito, né? Ah, sem dúvida. Acredito que o pacote anticrime que o ministro está apresentando, nós estamos comprometidos com esse pacote do combate à corrupção, combate à criminalidade no nosso país, mas tem uma série de ações que o parlamentar pode atuar também dentro do que é prerrogativa do nosso mandato. Então, como o projeto de lei, na questão dos celulares, eu também criei um projeto de lei para punir aqueles atores, aqueles autores que acabam, de certa forma, ofendendo jornalistas. O Brasil está num ranking na América Latina, que é o terceiro lugar que ocupa. Então, são ataques, mortes a jornalistas. Nós temos 17 casos não elucidados. Então, são projetos de lei que eu também criei, nesse sentido, além da questão de Brumadinho, que é uma outra pauta, um projeto de lei importante, também aumentando a pena de reclusão para 30 anos para dirigentes, diretores de empresas que têm aí a responsabilidade de um crime desse, de tragédia, que tem o resultado como morte. O caso da categoria de base do Flamengo, o caso de Mariana, o caso de Brumadinho. Então, eu falei ao presidente da Vale que ele era um irresponsável. Deputado, para encerrar, aprovação da Previdência, da Reforma, é um caminho sem volta? 100%. Se não fizer, o Brasil quebra, vira uma Grécia, e quem vai pagar é a população. Aqueles que contribuem não vão conseguir mais receber a sua aposentadoria. Aí é um caminho sem volta. Então, é um dinheiro jogado fora, perdido. E a nova geração também não vai poder se preparar para amanhã buscar a sua aposentadoria. Nós temos que aprovar a Reforma da Previdência. Vai aprovar? O que você está sentindo? Vai aprovar. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara. O presidente Felipe Franschini está imbuído. Vim agora no carro conversando com ele. Amanhã, chegando em Brasília, a gente tem uma pauta importante sobre esse assunto. A admissibilidade vai acontecer na CCJ, nós já temos os votos necessários. E depois vamos tramitar no Congresso Nacional. E o governo está empenhado para que a Reforma da Previdência possa ser aprovada. E dentro da melhor maneira possível. É combatendo os privilégios. Inclusive, eu fui um dos poucos deputados que dei exemplo. Eu abri mão do regime diferenciado especial de Previdência que atende a deputados e senadores. Acho que o exemplo tem que partir de dentro para fora. Deputado, obrigado. Sucesso em Brasília. Eu que agradeço. Estou à disposição. Estamos de volta para falar de futebol. A portuguesa Santista venceu a Internacional de Limeira ontem fora de casa. E garantiu classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista da série A2. A Briosa abriu placar nessa cobrança de escanteio. O juiz assinalou o gol contra, marcado para o volante capitão França. Ainda na primeira etapa, a portuguesa ampliou. Palinha, esse belo chute de fora d'área. Na etapa complementar, a Inter diminuiu com o Charles. O time Santista quebrou um tabu histórico. Nunca havia vencido a equipe do interior no Limeirão. Com o resultado, a portuguesa assumiu a terceira posição da série A2 com 23 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Taubaté, na quarta-feira, às 8 da noite, fora de casa. E pela primeira divisão, o Corinthians venceu o Oeste na Arena Itaquera ontem por 1 a 0. No sábado, o Palmeiras bateu São Paulo no Pacaembu pelo mesmo placar. O Santos, na sexta-feira, caiu também pela contagem mínima diante do Novo Horizontino no Pacaembu. Gol de Murilo. Com a derrota, o Peixe permaneceu com 22 pontos e perdeu a liderança do grupo A para o Red Bull. O Alvinegro volta a campo, quarta-feira, contra o Botafogo, às 9 e meia da noite, em Ribeirão Preto. É a última rodada da primeira fase do Paulistão. Vai ser lançado amanhã em Santos o livro Boca Bendita. A obra mostra fatos e histórias que marcaram a noite no centro da cidade desde os anos 20. Eu conversei com o autor Sérgio Telles Fernandes Lopes. Podemos dizer que é uma viagem no tempo lá no centro de Santos? Sem dúvida nenhuma, né? Nós começamos a pesquisar, pegar o final do século retrasado já. Em 1892, 1894, Santos já possuía algumas casas de espetáculo e a partir daí começou, foi o fulcro, por assim dizer, para o desenvolvimento da noite santista. Depois, a partir de 1920, 1924, até chegarmos no meio dessa nossa viagem aqui pelos anos dourados da cidade de Santos. Boca Bendita por quê? Boca Bendita pelo seguinte, pejorativamente costumava-se falar, pelo ambiente de noite, de prostituição, mas aquela boca maldita, a boca do lixo. E em conversa nós chegamos a uma conclusão que aquilo nunca podia ter esse nome. Aquilo é uma boca bendita, porque é bendita para nós todos que frequentamos, nós que tivemos aquele envolvimento todo com essa noite maravilhosa, os boêmios maravilhosos que por lá transitavam. Então, a boca é bendita para nós por causa disso, né? Lançamento, então, nesta terça-feira, às sete da noite. Perfeitamente. Lançamento é nesta terça-feira, às sete da noite, editora Comunicar e a Via Arte que está fazendo o meio de campo para a gente, certo? Sucesso, obrigado. Muito obrigado a vocês, hein? O livro, que custa R$ 50,00, vai ser lançado, como disse o próprio autor, nesta terça-feira, a partir das sete da noite, no restaurante São Paulo, no Gonzaga. O endereço é Rua Carlos Afonseca, número 4. Estandarte Unisanta, Complexo Santa Cecília, premia Escolas de Samba do Carnaval Santista. Confira as campeãs na reportagem de Beni Coquito, filho. Noite de celebração. A comunidade do samba e autoridades de Santos se reuniram na chancelaria da Universidade para a entrega do prêmio Estandarte Unisanta. Nós estamos dando valor ao voto popular, à voz das arquibancadas, que acompanharam as transmissões e, naturalmente, deram o seu voto para cada uma dessas escolas. E nós aqui estamos reconhecendo não só estas escolas, que foram as vencedoras dessa voz popular, mas, acima de tudo, o esforço, a dedicação de todos os presidentes, de todas as diretorias. Óbvio, uma tem que ser campeã, talvez algumas têm que descer, mas isso faz parte. Essa homenagem, que foi muito criteriosa, até porque a campeã do Carnaval deste ano também foi a escola, que foi condecorada como campeã também. Então, isso também mostra a seriedade, ou seja, tudo aquilo que representa as escolas aqui de Santos. Nessa oitava edição, o público bateu o recorde. Quase 30 mil internautas votaram pelo hotsite do Santa Portal. Durante a noite do desfile, a galera pôde dar notas nos mesmos nove quesitos avaliados pelos jurados. A União Imperial, que levou o universo do circo e se sagrou bicampeã do Carnaval Santista, e a Sangue Jovem, que falou sobre a origem do Guaraná, dividiram o troféu de primeiro lugar. As duas escolas conquistaram média 9,99. A satisfação é muito grande, a certeza do dever cumprido, e que a União Imperial fez um bom Carnaval, que tanto os jurados como o público reconheceu. Graças a Deus, este ano a gente saiu contemplado, porque acho que o trabalho foi bem feito. Mas o estímulo que a Santa Cecília dá, o apoio, tanto na transmissão, como no apoio às escolas, acho que é muito importante para o crescimento do Carnaval. Mocidade Amazonense ficou em segundo com 9,71, e a X9 em terceiro com 9,5. Fomos premiados na avenida com o título, porém o público sabe o quanto a gente fez um trabalho bom para poder estar bem bonito na avenida. Para nós é uma satisfação, não falo nem em nome da X9, falo em nome das 17 escolas, falo pela liga também a qual a gente participa. Agora voltando a X9, foi um prêmio que merecido, não é a nossa visão das outras escolas, as outras escolas também todas fizeram a função que tinham que fazer dentro da avenida. Mas foi um prêmio que veio na hora certa. Não conseguimos o campeonato, conseguimos o vice novamente, mas estamos aí. Enquanto a maioria dos cinemas de rua fechou as portas na virada do século, o Cine Roxy, ícone da cultura da cidade de Santos, se manteve firme e forte. Se modernizou, inaugurou salas em outras cidades da região e vem acompanhando o avanço da tecnologia. Não é à toa que neste mês de março ele celebra 85 anos. Festa que, aliás, é de todos os santistas. Avenida Anacosta Gonzaga. Aqui, em 1934, o empresário paulistano Antônio Campos Júnior inaugurou o Roxy, o primeiro cinema perto da praia em Santos. Duas décadas depois, o prédio foi demolido. Deu lugar a esta edificação que permanece até hoje. Em 2003, o Roxy passou a contar com cinco salas neste tradicional endereço. Foi a resposta à concorrência de cinemas e shoppings que começaram a ser abertos na virada da década de 1990 para o ano 2000. Chega para lá na crise que atingiu muitos cinemas de rua. O cinema de rua com uma sala não tem mais condição de sobreviver. Mas um multiplexo de rua tem que... É um cinema com cinco telas, no caso aqui do Roxy, né? Eu posso passar cinco até dez filmes. Junto, vira, acaba sendo uma Cinelândia, que a gente tinha aqui, que eram cinco, seis salas de cinemas grandes aqui. O pessoal vinha sem... até ver que filme... procurava um filme aqui andando pela rua. No multiplexo vocês também podem vir. E escolher o filme na hora, que deve ter sessão começando de meia e meia hora, de quinze, quinze minutos. Então fica mais fácil. Toninho Campos pertence à terceira geração de uma família com espírito empreendedor, que transformou o Roxy na principal marca cinematográfica da Baixada Santista, em uma das mais importantes do país. Eu nasci numa lata de filme, né? Porque desde criança eu via os filmes que eram proibidos para 18 anos na cabine, né? Porque eu não podia descer na sala. Atualmente a rede conta com 17 salas em Santos, São Vicente e Cubatão, todas digitalizadas. Nas telonas do Roxy, vários lançamentos e pré-lançamentos. Todos os anos o Roxy também abre espaço para lançamentos de produções locais, de curtas, médias e longa-metragens, além de outros eventos. Para quem produz cinema na região, é muito importante você ter um espaço que exiba o seu filme na tela grande. Todo cineasta, todo produtor quer ver o seu filme exibido numa tela grande. O Toninho, ele abre as portas do cinema para eventos culturais, para festivais, para a minha palestra do Oscar, para a exibição do Oscar. O Cine Roxy também tem sua calçada da fama, inaugurada em junho de 2004. Foi quando estreou Pelé Eterno. O rei do futebol registrou as mãos neste espaço no Hall da Fama, onde estão imortalizados, por exemplo, o craque Neymar, o cantor Chorão e o crítico Rubens Evaldo Filho. Chegar aos 85 anos com modernas salas de projetores não foi nada fácil. Mas Toninho Campos já está de olho nas novas tecnologias, para manter uma tradição e comemorar muitos anos mais. São muitas tendências que eu tenho que sentar e esperar um pouquinho para ver o que acontece, porque quem não tem muita bala tem que gastar certo, não pode desperdiçar. Falou! Música E na semana em que o Cine Roxy completou 85 anos, o ator e humorista Leandro Hassum esteve no cinema para a pré-estreia do filme Chorar de Rir, no qual ele interpreta o personagem principal, um presentão para os fãs. Tira uma selfie, pega a pipoca da fã, continua andando e comendo. Acelera o passo, entra na sala de cinema e para de novo, para mais uma, duas, três, enfim, várias fotos. Eu cresci vendo Leandro Hassum, sempre vendo os filmes dele com meu pai, domingo à tarde, sempre almoçar na casa da minha avó, tudo, a gente viu os problemas dele e tudo, e ver ele assim, pessoalmente, desse jeito, que não estou vendo agora, tipo, falando com vocês, ele está aqui de fundo, é uma emoção sem fim, tudo, inclusive conversar com ele, falar algumas besteiras, tudo, para mim está sendo uma coisa bem divertida, espero que o filme também seja tão bom quanto ele. Bem legal, a gente se sente um pouquinho mais importante, né? Estar aqui na estreia, e o ator aqui junto, eu acho legal. Tamanho carinho do público, não é à toa não. Só de filmes, o Leandro Hassum já participou de 30 na carreira. O primeiro blockbuster, Até que a sorte nos separe, foi lançado em 2012, e teve estreia no mesmo Roxy. E por falar em sorte, ele quis repetir a dose numa sessão de pré-estreia do novo filme. Fiz questão de estar aqui, primeiro, para o seu aniversário de 85 anos, de um teatro ainda de rua, que é lindo, que é nostálgico, de uma qualidade inacreditável, e foi aqui que eu fiz o meu primeiro blockbuster, que eu fiz a pré-estreia do meu primeiro blockbuster, que foi Até que a sorte nos separe, um. E eu fiz questão de voltar aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande filme, com um abençoado pelo Roxy. O nome do filme, Chorar de Rir, pode até dar a impressão de uma sátira para quem quer se acabar de rir. Mas o ator conta que o longa faz uma crítica para o jeito que a comédia é tratada. O questionamento que fica é, será que os filmes de comédia são levados a sério? A ideia vem do Coração da Selva, a produtora, junto com o Tunico, nosso diretor, que veio através de uma entrevista que eles viram da Meryl Streep, quando ela falou assim, agora depois de tantos hostas, eu estou preparado para fazer uma comédia. E aí a gente foi falar assim, nossa, se a Meryl Streep falar isso da comédia, por que ainda existe essa balela de dizer que a comédia é menor do que o drama? E resolvemos contar a história desse cara, que se fala tanto essa história de, ah, o ator comediante não ganha prêmio, só quem ganha o ator dramático, o drama é mais valorizado do que a comédia. E a história do Nilo conta a história desse comediante que se incomoda com isso e resolve abdicar da comédia para fazer drama. E aí vem toda a história, ele caça por várias roubadas e várias coisas engraçadas, tem uma realidade fantástica, muito bacana no filme. A sua interpreta Nilo Perequê, o melhor comediante do Brasil. Ele se frustra ao acreditar que nunca será o melhor ator, caso continue trabalhando em comédia, larga tudo para começar do zero. O que Nilo não contava era que alguém jogaria um feitiço para que ele nunca conseguisse deixar o lado cômico. A curiosidade bacana foi ter a presença do Sidney Magal, que é um ícone maravilhoso da nossa música, e assim, estar em cena com ele foi delicioso. A gente já tinha feito uma parceria, mas numa animação, que é o Gru, onde eu fazia o Gru e ele fazia o vilão, que era um mexicano e tal, mas a gente não se encontrou em cena. E no Chorar de Rir foi a primeira vez que a gente se encontra em cena e foi delicioso contracenar com ele. Além deles, Rafael Portugal, Monique Afradic e Otávio Miller também estão no elenco do filme que vai te fazer chorar de rir. Mamãe me levou para me registrar. Chegou lá no cara, o cara falou assim, tu é menino ou menina? Minha mãe falou, comediante. Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.